Oi pessoal da Paramount Plus, eu sou o Davi e eu interpreto Catapimba na série Marcelo, Marmelo e Martelo. O que eu tenho em comum com ele é que ele é muito medroso, por exemplo, ele tem medo, tipo, portável, ele... Meu Deus. E na vida real eu também sou assim, eu tenho medo de inseto. Eu acho que ele gosta mais de cachorro e eu gosto mais de gato. Não perca o Marcelo, Marmelo e Martelo só no Paramount Plus.